Música Boas pessoal, se acercámos estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais um vídeo muito épico pessoal A atualização 1.9 do Minecraft A última atualização que saiu, se não me engano ainda não é bem 1.9 É uma snapshot que é 15W31D Acho que é assim que se chama, não tenho a certeza Não, enganei-me, é 15W31A É assim que se chama esta snapshot pessoal Que é equivalente ao 1.8.8 Ou uma snapshot já para o 1.9 Não tenho a certeza de que versão verdadeira será Mas é a snapshot 15W31A Que já adiciona muitas das coisas novas Que foram apresentadas também na Minecon pessoal Coisas novas do Minecraft Muito, mas muito épico pessoal E se vocês querem ver tudo ao pormenor E etc, deixem o vosso like Que vai ser muito importante mesmo Para vocês apoiarem este vídeo E para eu me sentir mais feliz E querer trazer mais conteúdo assim Deixem o vosso like que é muito importante Bom pessoal, uma das primeiras coisas que se vai notar A distância mesmo É simplesmente isto Pessoal, a partir de agora nós podemos utilizar duas armas Olhem só Vamos defender Defendemos E agora atacamos Atacamos sempre com uma mão Mas para defender defendemos com as duas Então aí vamos fazer assim Pronto É assim que nós vamos começar a atacar Mas pessoal, isto é uma das coisas mais visíveis Que vocês vão poder encontrar agora no novo Minecraft Que no caso Vocês podem Na verdade Deixem-me cá colocar Game Mod 0 Vamos colocar aqui Game Mod 0 Vocês podem ver pessoal Que a partir de agora nós ganhamos aqui Este espacinho aqui Que provavelmente vão ser adicionados escudos Como vocês podem ver Tem o formato de um escudo aqui Então o que acontece Como ainda não há escudos Na verdade Nós podemos vir a colocar a espada aqui Para nos defendermos E ao mesmo tempo Utilizamos a outra espada na outra mão Então a partir de agora Vamos ter sempre este espacinho novo Que futuramente indica Que vamos provavelmente vir a ter escudos no Minecraft E não só Nós podemos utilizar esse espaço Para colocar outro tipo de coisas Como tochas Como blocos Etc, etc Nós podemos colocar o que bem entendermos Nós vamos utilizar essa mão Para aquilo que bem quisermos Mais do que tudo Esteticamente e com a espada Vai ser para defender Porque pronto Esse é o espaço do escudo Então vai ser sempre para defender Não vamos poder atacar com esse lado Mas bem pessoal Além disso Vocês já poderam ver aqui No meu inventário Eu vou colocar aqui em modo 1 Eu acho que já estava Mas tudo bem Vocês podem ver aqui no meu inventário Foram adicionadas novas coisas Novos blocos Que são relacionados com O novo fim do Minecraft O novo final do Minecraft O Minecraft foi modificado Pelo menos a parte final Que consiste em irmos ao The End Vocês sabem pessoal E foi adicionado basicamente Este tipo de coisas Vamos tirar isto da mão Que é para não chatear Vamos lá Ok Vocês podem ver que foi adicionado Este bloco aqui Chamado Endstone Bricks Vocês conhecem o bloco De Endstone Que está sempre no chão E etc Nós agora podemos Com uma crafting table Utilizar 4 Se não me engano E fazer este Endstone Brick Então simples quanto isso Se eu pegar aqui Uma crafting table Deixem cá procurar Uma crafting table Está aqui E vamos tirar esta espada E vamos colocar aqui Uma Endstone Vamos pegar aqui em Endstone Deixem cá ver se isto funciona Não tenho a certeza pessoal Porque também não sei Exatamente tudo como funciona Ok Endstone Se nós colocarmos Estes 4 Endstones Nós podemos fazer Endstone Brick Podem ver aqui Olhem só Endstone Brick Então simples quanto isto Está pessoal Ok Além deste bloco Foram adicionados Todos estes outros blocos Endstone Brick Depois temos este novo bloco Roxo Que é muito bonito Para construção Que se chama Purpur Block E depois temos este bloco Também Que é o mesmo que este Que nós podemos colocá-lo Na vertical Ou na horizontal Que é este Purpur Pillar Ok Como é que se faz este bloco Eu não faço ideia De como é que se faz este bloco Na verdade Não sei se há algum crafting Para ele Se houver Sei lá Procurem na internet Que de certeza Que vão encontrar Sobre os Purpur Block Mas tenho quase certeza Que será Alguma coisa Como Deixem cá ver Purpur Vamos procurar aqui Por Purpur Block Onde é que está Onde é que está Está aqui Vamos então pegar aqui Num pack de Purpur Block E vamos lá então Sei lá Fazer alguma coisa Assim do género Talvez Espera aí Assim nós podemos fazer a slab Depois a escada Faz assim Obviamente E depois o bloquinho Aqui que eu quero fazer Provavelmente se faça Assim Deixem cá ver Se eu fizer aqui assim Não E se eu fizer aqui assim Não Também não E se eu fizer aqui assim É Eu não faço ideia Se terá algum tipo de crafting Na verdade Se tiver Vocês vão encontrá-lo De certeza na internet Se não tiver Provavelmente Só vão poder ter este bloco Se vocês pegarem Das novas dungeons Que há no The End É verdade pessoal No The End Agora vamos ter novas dungeons Novas casas Novas construções Novos mobs Novas coisas bem loucas pessoal Bom Em relação ao Purpur Block Nós podemos ter o Purpur Block O Purpur Pillar O Purpur Como é que se chama? A Purpur Stair Purpur Stairs E depois Purpur Slab Basicamente o bloco Chama-se Púrpura A partir de agora Além disso Nós agora podemos ter A cabeça do dragão pessoal Nós podemos começar a ter A ficar com cabeças de dragão Assim como temos As cabeças do Steve A cabeça do Skeleton A cabeça de qualquer outro mob Nós agora podemos ter A cabeça do dragão Sim E não sei se dá para colocá-la Na cabeça Deixa cá ver Oh Nós podemos ter a cabeça do dragão Olhem só Olhem a boca Que louco mano Pera aí Deixa cá ver Se eu colocar aqui uma espada Deixa eu colocar outra espada Aqui Não não Olhem só Novo mob Eu sou o novo bicho Do Minecraft Oh 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 Bom pessoal Vamos então tirar isto daqui Para eu vos poder mostrar Mais coisas Que foram adicionadas Aqui no Minecraft Além destas coisas todas Foi adicionado Uma nova seed No Minecraft Que basicamente É a nova comida No Minecraft Em que é que consiste esta seed Pessoal Com esta seed Nós passamos a ter Beterraba Que no caso Chama-se Beetroot Está Esta comida Já existia No Minecraft PE Era o único lugar Onde existia Este tipo Este tipo de comida O Beetroot Existia no Minecraft PE Que no caso É o Minecraft de Android Ou de celular Telemóvel Tá Deixa-me cá Pegar aqui Uma hoe Que é para eu vos poder mostrar direito Como é que Nós podemos plantá-la Pera aí Aqui assim Vamos lá Então Abrimos aqui E colocamos aqui A seed De Beetroot Nós vamos ter que esperar Né Obviamente Vamos então Pegar aqui Num bone Num bone 1000 Nós vamos ter que esperar Que ela cresça E ao ela crescer Ela vai ficar desta cor Tá E ao nós pegarmos Nós Obviamente Vamos ganhar Esta Beetroot Eu partia porque Eu estou em game mod Né Mas Ao nós Batermos nela Nós vamos pegar Esta Beetroot E em que é que vai servir Esta Beetroot Se vocês virem aqui Eu vou pegar aqui Um pack já Se vocês virem aqui E colocarem Pera aí Um bowl Bowl Está aqui um bowl Ok Oh filha da mãe Quero o bowl Pronto ok Se nós colocarmos aqui um bowl E colocarmos a beterraba assim Nós podemos fazer então Uma sopa de beterraba Uma sopa de Beetroot Que acaba por ser bastante boa Para aqueles que gostam De mais comidas diferentes No Minecraft Tá E sinceramente Eu acho muito bom Porque na minha opinião Devia ter muitas mais comidas Diferentes no Minecraft Devia ter alface Devia ter tomate Devia ter Sei lá Devia ter muitas comidas diferentes Muitas plantas diferentes Para nós podermos pegar Feijão Arroz Devia ter essas coisas todas Que eu acho que Fazem falta no Minecraft Já que é um jogo de sobrevivência E precisamos de comer Para sobreviver Então Eu acho que tudo isso Seria essencial para o jogo Bom Além disso Também Foram adicionadas Novas flechas No Minecraft É verdade Temos a flecha De Spectral Arrow Que eu não sei para que serve Temos a flecha De poção As flechas de poções Que é a flecha Potion of Night Vision Temos a flecha De Potion of Invisibility Invisibilidade De Leaping Eu não sei bem O que é que será Eu acho que é de salto Mais alto Temos o Fire Resistance Swiftness Que é rapidez Temos aqui Temos Slowness Temos Water Bottle Que eu sinceramente Não sei para que vai servir Mas ok Temos a de curar Temos a de Harming Que provavelmente seja Tirar mais vida ainda Temos a de poção De ficarmos Poisoned Ou seja Ficarmos envenenados Temos a de regeneração Que vamos acabar Por regenerar mais rápido Temos a de Strength De força E temos a de Weakness Que é a de fraqueza Em que é que consistem Então estas flechas Vão funcionar igualzinho A outras flechas Quais queres Nós podemos pegar Por exemplo Aqui uma de Deixa cá ver A de Night Vision Vamos pegar então Aqui umas de Night Vision Vamos lá pegar aqui Umas de Night Vision E vamos colocar Em Game Mod Zero Em que é que vai servir isto Por exemplo Eu vou tentar A disparar aqui uma E vamos lá Levar com ela Como vocês podem ver Apareceu no canto superior Direito A coisinha O quadradinho A dizer que nós estamos Com Night Vision E vocês podem ver aqui Que temos 2 e 50 minutos Na verdade tínhamos 3 minutos De Night Vision É assim que funcionam Estas flechas pessoal Nós podemos vir a ficar Com todos os tipos De poções Só que com estas flechas E como é que elas se fazem? Muito provavelmente Seja uma flecha Com a poção Ao lado Na crafting table Eu não tenho a certeza Como é que se possam Craftar essas flechas Mas provavelmente Seja algo assim do género Bom Eu vou então agora Até o end Para vos poder mostrar O novo final Do Minecraft Eu não sei Se há um novo boss Eu não tenho a certeza Se eles adicionaram um novo boss Eu acho que ainda não Mas há boatos E é por isso que na thumbnail está Há boatos De que vai ser adicionado Um dragão vermelho Não há certezas absolutas ainda Mas existe a possibilidade De que adicionem Um segundo dragão No Minecraft Há o dragão normal Do dragão do end E o outro E o outro seria Um dragão vermelho Não se sabe Se seria um dragão Para o end também Para haver tipo Dois biomas Entre aspas No the end Ou Se seria o dragão Que seria o boss Do nether Nós temos o wither Que pode ser spawnado Em qualquer lugar Mas No nether Não há nenhum boss Que só apareça no nether Então No caso Provavelmente Seria esse dragão Do nether Talvez Não sei Há boatos que existam Que possa vir a existir Um dragão vermelho Bom Vamos então Agora até o end E quando eu chegar lá Eu volto Até já Ora bem pessoal Já estamos então Aqui na fortaleza Do fim A fortaleza do end Então vamos lá Entrar e ver O que é que nos depara Agora O novo fim Do Minecraft O novo final Do Minecraft Tá Nós vamos ter As mesmas ilhas Né Obviamente Vamos ter o mesmo dragão O mesmo objetivo Mas Mas Vocês podem ver Já aqui uma mudança Pessoal Vocês sabem Vocês lembram-se Que para nós podermos Atacar O dragão Do fim Nós teríamos que Destruir Estes tótems Que estão aqui Pessoal Eu ataquei Podem ver Que ele vai ser destruído Mas Nós atacávamos Com flechas Esses tótems Mas agora Tem um problema Alguns dos tótems Vão ser com Estas proteções De ferro Nós vamos ter que Partir essas proteções De ferro E só depois Atacar A proteção Atacar o tótem Para poder destruí-lo No caso O dragão Não Spawnou Eu acho Que por causa De eu estar em game mode Eu não tenho a certeza Mas eu vou tentar agora Bom pessoal Eu decidi Recriar o mundo E voltar a entrar No The End E como vocês podem ver Agora sim Temos o dragão É porque eu tinha Entrado em game mode E simplesmente Não tinha funcionado Mas desta vez Eu entrei Sem ser em game mode E o dragão Spawnou Como vocês podem ver Ainda como é uma snapshot Nova A primeira snapshot Lançada do 1.9 E agora sim Tenha certeza Que é por causa disso Por ser a primeira snapshot Lançada do 1.9 Eles adicionaram Tudo aquilo que vai ter No The End Todos os blocos Que vão passar a ter No The End E etc Mas ainda não existem Aquelas coisas Que foram faladas Na Minecon E que foram mostradas Na Minecon Em relação Ao The End Que no caso Seriam aquelas construções Com púrpura Com blocos de púrpura E etc Como vocês podem ver Estes blocos de púrpura Iriam ser utilizados Nas novas snapshots Provavelmente já irão ter Estes blocos de púrpura Vai ter algumas construções Que serão tipo prédios Que parecerão Meio que umas árvores E terão Nós teremos que Entrar por elas E tentar Aceder até elas E ver o que é que tem Por lá por dentro Porque acabam por ser Meio que algumas dungeons E vão ser Meio que dois biomas Vai ser o bioma Onde vai estar o dragão Supostamente Vai ser o bioma Onde vai estar o dragão A fazer isto Que ele está a fazer Neste exato momento E vai ser O bioma Onde vão estar As dungeons Com o novo mob Do End Chamado Shulker Tá Nós podemos procurá-lo aqui Deixa cá ver Onde é que ele anda Onde é que ele anda Eu acho que é aqui Shulker, Shulker, Shulker Vocês podem ver Temos então aqui O Shulker Pessoal Nós vamos spawnar aqui vários Vocês podem ver Que parecem blocos Mas ao mesmo tempo Quando eles abrem São esses bichinhos Que estão ali do lado Eles podem ficar assim De lado Agarrados na parede Ou podem ficar no chão Estes são os novos mobs Este é o novo mob Do Minecraft No caso O novo mob do The End Que vai estar no End Só Nesse novo Entre aspas Bioma Onde estarão Essas tais Dungeons Com os blocos De púrpura Como vocês podem ver Também foi modificada A parte do Como é que se chama Do portal final Do The End Que no caso Antes funcionava como Nós matávamos o dragão E o dragão Spawnava O portal Agora não pessoal Se nós matarmos o dragão Ele provavelmente Vai dropar A sua experiência A sua cabeça Vai dropar Aquilo que ele Precisar Dropar Aquilo que ele Tiver colocado Para dropar E o portal Será aqui A partir de agora Será sempre Num lugar fixo E provavelmente O ovo What the fuck Bugou E provavelmente O ovo Iria spawnar Aqui Estão simples Quanto isso Vamos tentar matar Aqui o dragão Espera aí Vamos tentar matá-lo Espera aí Vou pegar então Aqui numa espada Vamos tentar matar O gajo Que nós agora Podemos voar Muito mais rápido Graças a correr E voar Vamos lá Anda cá dragão Estás a voar muito rápido Para o meu gosto Estás a voar muito rápido Para o meu gosto Vem cá filho também Vem cá filho também O problema é que ele vai recuperar A vida muito rápido Esse é que é o problema Não vai dar para matá-lo Não vai dar para matá-lo Vem cá camelo Já recuperou a vida Não vai dar para matá-lo Não vai dar Infelizmente Não vamos conseguir matá-lo A não ser Que nós destruamos Todos os Coisas aqui Que são para destruir Mas pessoal Este vídeo vai então Ficando por aqui Não precisamos Estar a mostrar também isto Porque não tem nada de mais Adicionado O dragão A não ser A experiência de sempre E agora a cabeça Que ele vai sempre dropar A partir de agora Eu não tenho a certeza Se ele tem 100% Chances de dropar Essa cabeça Ou Será só De vez em quando Com muita sorte Que o dragão Acabe por dropar Essa cabeça De dragão Sim porque não podia ser Uma cabeça de outra coisa Tinha de ser uma cabeça de dragão Então é isto pessoal Espero então que vocês tenham gostado Deste vídeo Se vocês gostaram Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o vosso like O que é isto mano Eu vi umas flechas Aqui a dropar Espera É o dragão Que estava a disparar isso Que coisa estranha Toma Toma Porrada Porrada Mas bem pessoal Este vídeo vai então Ficando por aqui Eu espero então Que vocês tenham gostado Oh 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 Pera 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 Vem cá Ah Não Ele fugiu Ele fugiu Filha da mãe Que filho da mãe Vem cá Camelo Vem cá Ele fica ali parado Tipo preso Ou alguma coisa assim Do género Mas bem pessoal Eu espero então Que vocês tenham gostado Deste vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o vosso like Favorita se gostaram muito E comentem o que vocês acharam A sério pessoal Vamos tentar chegar a uma meta De 6 mil likes Neste vídeo Eu tenho quase certeza Que nós conseguimos Tá Nós já conseguimos Muito mais like Em outros vídeos E vem cá Vem cá filho da mãe Não consigo belter Não consigo Eu desisto Eu desisto Não vou chatear mais Então é isto pessoal Like Favoritem Comentem Vamos chegar então A uma meta De 6 mil likes Falem o que vocês acham Desta atualização Desta snapshot Do 1.9 E digam O que vocês gostariam Que fosse ainda adicionado Para o 1.9 Eu acho que vocês gostariam Que fosse adicionado Mais alguma outra coisa Toma 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 Filho da mãe E ela acho que tem mais vida E tudo Sei lá Ou sou eu que estou muito podre Não sei Mas é isto pessoal Então Mais uma vez Então espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fiquem bem Tchau 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 Tchau